Oi, gente! Tudo bem com vocês? Voltei aqui com mais quatro pacotinhos pra vocês, tá? Graças a Deus, tô muito feliz que meus pacotinhos estão andando bem mais rápido e estão chegando com mais frequência. Então, desejo aí que todos vocês também recebam todos os pacotinhos de vocês aí, tá bom? Então, vamos começar! Todos, como sempre, ó, são do Shopee. Shopee. Esse aqui tá meio feinho, gente, ó, mas é do Shopee, ó. Acho que lá pelo correio, né, deu esse negócio aqui, né? Então, vamos, sem muita demora, vamos começar abrindo os pacotes, que eu sei que é o que todo mundo quer ver, né? Então, só lembrando aqui que, mais uma vez, eu não paguei nenhuma taxa neles, tá? Não paguei taxa de despacho, nem taxa da alfândega, tá? Paguei nada, só o valor lá do Shopee e recebi em casa. Bom, esse pacotinho foi enviado dia 1º de abril, chegou 27 de maio, eu paguei R$18,99 com uso de cupom e levou 55 dias, ó. Só dá pra ver, gente, que ele tá bem embalado, ó, proteção bem boa aqui nele. Abrir aqui com cuidado, pra não danificar, né? Que é o importante, graças a Deus, gente, que tá andando bem rápido. Agora, eu ainda tenho ainda pacote de março, tá, gente? Eu tenho um pacote ainda do dia 16 de março, que ainda não chegou nem no Brasil, mas em compensação tem uns de abril aí, até de maio que tá andando bem rapidinho, graças a Deus. Olha, gente, como veio bem embalado, ó, veio nessa embalagem aqui que ela, tipo, amortece, né? Veio aqui com durex, vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui por onde eu posso abrir, de forma segura. Queria mandar um super beijo aqui pra todo mundo que me acompanha, tá? Muito obrigada, gente, pela confiança, pelo carinho, tá? Por assistir aí. Muito obrigada mesmo. E vocês que estão aguardando o pacotinho aí, fé que vai chegar, tá chegando. Deixa eu cortar, né, que é melhor. Muito bem embalado, ó, a loja tá de parabéns. Olha, gente, é um conjunto de maquiagem infantil, gente. Olha que coisa fofa. A alcinha aqui veio solta, eu não sei se veio quebrada ou se veio solta. Deixa eu ver aqui. Se eu não quebrar, né, gente? Porque do jeito que eu sou desastrada, tudo eu quebro. Ó, coloquei um, veio só solta, gente. Acho que por conta da embalagem. Gente, que fofo. Quem tem filha, menina, e vaidosa igual a minha. Ai, gente, que lindo, ó. A maletinha veio certinho, tá? Porque tinham dois modelinhos, eu pedi esse modelinho, veio certinho. Muito fofo. Deixa eu abrir aqui pra gente ver como é dentro, ó. Ai, gente, que fofo. Olha. Ó, são quatro batons. Mostrando aqui bem de pertinho. Sombras, vem duas piranhazinhas de cabelo, ó. Vem até sombra glitter, gente. Que fofo, olha que lindo. Vem o pincelzinho, dois pincelzinhos. Vem todos com durex, gente, pra não soltar, ó. A loja tá de parabéns, muito bem embalado. Olha como solta. Pigmentação, ó. Minha princesa, quando vê isso aqui, vai ficar doida de felicidade. Lindo, lindo, lindo. Então, ó. Mais uma comprinha aí, ó. Super mega aprovada. E pela embalagem, então, nem se fala, né? Acho que foi um dos produtos mais bem embalados que eu já recebi até hoje. Vamos para o próximo pacote. Esse próximo pacote foi enviado dia 27 de março. Ainda foi na época que não pagava frete ainda. Chegou 27 de maio, paguei R$1,99, levou 60 dias. Se eu não me engano, ele é um produtinho de oferta do dia. Aquelas ofertas que ficam do dia, sabe? Vamos abrir. Olha, gente, veio certinho, ó. Isso aqui é uma caneta metálica, tá? Permanente. Para você estar utilizando em objetos. Se eu não me engano, ele pinta, ele risca em madeira, em plástico. Olha, gente, que lindo. Ele pega em qualquer coisa, né? Mas para ela ser permanente, você pode estar usando para gravar o nome. Na cor dourada, gente, olha. Muito boa mesmo. Paguei só R$1,99. Lembrando que eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo, tá, gente? Se eu não me engano, ela aumentou pouco. Ela está custando, se eu não me engano, R$3,00 agora. Então, ó. Veio certinho na cor que eu pedi. Muito linda. A cor dourada metálica nesse tom dourado para você estar fazendo suas artes aí em casa. Então, ó. Mais uma comprinha mega aprovada. Gente, gosto tanto quando os produtinhos chegam assim tudo certinho, sabe? É bom demais. Vamos para o próximo pacote. Esse pacote foi enviado dia 30 de março. Chegou dia 27 de maio. Aqui é para ter dois produtinhos, tá? É para ser dois produtos de vendedores diferentes que colocaram o mesmo rastreio. Vamos ver se veio. Em um dos produtinhos eu paguei R$2,53. Também teve uso de cupom. E um outro produtinho eu paguei R$3,87 e levou 57 dias. Se vocês quiserem, gente, que eu grave um vídeo, tá? Falando só sobre esses cupons. Se alguém quiser vídeo que eu grave ensinando a comprar, como pegar promoções, deixa aqui para mim nos comentários, tá? É muito importante aí esse feedback de vocês para poder tentar trazer mais conteúdos, tá? Para vocês assim que vocês queiram assistir. Ó, veio certinho, ó. Dentro desse pacote vieram dois pacotinhos, porque são de vendedores diferentes, tá? Nesse daqui, eu acho que foi esse aqui que eu paguei R$3,87. E nesse daqui, eu paguei R$2,53. Vamos abrir aqui. Ó, gente, isso aqui é um chapéu para banho, tá? Infantil. Sabe quando você tem o seu filho que a maioria das crianças, quando vão tomar banho, cai água assim no rosto? Aí a criança fica meio afobada, né? A gente fica com o coração na mão. Então, esse chapéuzinho aqui, gente, ó, ele é tipo um EVA, mas um EVA bem bom a qualidade, ó. Você coloca na cabecinha do seu bebê, do seu filho. Aqui é para cobrir as orelhas, tá? Eu vou deixar uma fotinha, tá, gente? Passando aqui para vocês. Para vocês estarem vendo como é que fica. E aí, com a cabecinha da criança aqui, ó, né? O cabelinho fica para o lado de fora. Então, a cabecinha, né? Se tiver um cabelinho, você pode lavar, molhar a cabecinha da criança com mais facilidade. Sem a criança ficar agoniada porque caiu água nos olhos. Ou então, o shampoo, alguma coisa do tipo. E aqui para cobrir as orelhinhas. Ele é regulável, tá, gente? Serve até na criança maior. Ó, daqui, aí ele é regulável. Você pode vir até aqui que fica o tamanzinho menor. Ele é um EVAzinho comum, levinho. Porém, ele tem uma boa qualidade, né? Vou testar e ver se realmente funciona. Porque a minha filha, quando eu vou lavar o cabelo, ela tem bastante cabelo. Então, ela fica muito agoniada quando cai água, shampoo nos olhos dela. Então, eu vou testar para ver se realmente me ajuda, né? E eu deixo aqui para vocês, tá bom? Então, esse chapéuzinho aqui eu paguei R$2,53 nele com o uso de cupom. Vamos aqui ao próximo que veio na mesma embalagem, né? Vamos ver aqui. Gente, isso acontece bastante, tá? Tem produtos que são despachados no mesmo dia. Então, o próprio Shopee, ele junta sim. Ele coloca dois. Já vi até com bastante sete, oito pacotinhos no mesmo pacotão, tá? Então, se vocês virem aí vários produtos de vocês com o mesmo código de rastreio, é porque o Shopee juntou, tá bom? Então, não se espantem. Esse aqui, gente, ó. Nada mais é que uma mini seladora, gente. Olha que linda, eu estava ansiosa para chegar. Até teve um dos meus primeiros vídeos aqui. Gente, quem tiver interesse, quem gostar desse conteúdo, tá? Tem bastante vídeo aqui só de comprinhas do Shopee, tá? E um desses vídeos, eu fui abrir uma embalagem, rasguei, cortei com a tesoura. Aí teve uma escrita que disse, ah, tem uma seladorazinha que dá para selar, ó. Eu comprei, gente, a seladora. Você pode selar toda a embalagem que você abrir. E você pode estar utilizando ela para selar. Aí tem essa parte aqui, ó. São duas pilhas. E aí você faz a selagem. Se der certo, gente, eu deixo no finalzinho desse vídeo aqui. Se eu encontrar aqui pilha, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo, tá? Um videozinho bem rapidinho mostrando se realmente ela sela ou não. Então, olha, veio certinho. Paguei muito baratinho aqui. Eu paguei nela com o cupom de desconto 3,87. Então, vou ver se eu deixo no final, tá? O videozinho mostrando se ela realmente funcionou. Então, o vendedor enviou certinho. Isso é muito bom. Porque ganha confiança, né? E tudo mais. E vamos para o nosso último pacotinho. Esse foi enviado dia 16 de abril, ó, gente. Tá vendo que aqui eles são de março. Mas esse aqui já é um pedido de abril, ó. 16 de abril. E eu tenho pedido lá ainda de 16 de março. Que ainda nem chegou no Brasil. Para você ver como está bem confuso aí. Essa demora está bem confusa, mas está andando. Devagar, mas está andando. Então, esse foi enviado 16 de abril. Chegou 27 de maio. É para ter dois produtinhos aqui dentro, tá? É, no caso, três produtinhos. Mais um é repetido. Eu paguei 8,36 em tudo, tá? Em tudo. Ó, esse aqui só levou 41 dias. Diferente dos outros que levou aí 60, né? 57. Levou bem mais. Então, esse aqui andou bem mais rapidinho. Vamos abrir aqui com cuidado. Ver se veio certinho. Ó, gente. Esse pedido aqui eu vou ter problema. Porque se... Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo que na declaração do conteúdo está mostrando três produtos. Estão vendo? Ó, gente. Essa parte aqui do pacote de vocês é a declaração do que tem dentro, tá? Então, aqui está mostrando três produtos, correto? Porém, o vendedor foi desonesto. Por quê? Porque o vendedor só enviou dois, ó. Eu tinha comprado uma chokerzinha para minha filha de busos. Com aquelas conchazinhas, né? É, um colazinho de concha. E aqui ele colocou o que mandou, ó. Porém, ó. Vocês estão testemunha que não veio, ó. Tá? Então, realmente mandaram as duas calcinhas. Porém, não enviaram o cordãozinho. Então, vou pedir meu reembolso sim, porque isso é desonestidade. Vocês estão vendo que na declaração eles declararam, porém eles não enviaram. Então, vou pedir. Porque é meu direito, né, gente? Eu paguei, quero receber. Então, vamos ver aqui o produto. Esse tipo de coisa pode acontecer. Como aconteceu agora, vocês são testemunha, mas a gente vê o que faz, né? Ai, gente, que malha gostosa. Olha, gente, são calcinhas sem costura, tá? É uma malhazinha bem fria, bem molinha, ó. Uma malha muito boa, muito gostosa de tocar. Imagina no corpo. Não tem etiqueta, ó. Ela vem só nela, mas uma qualidade muito, muito boa mesmo. Bem macia. Olha, gente, ó. Você amassa assim na mão, fica bem pequenininha. Adorei. O tecido muito bom. Bem fresquinho. Tem esse detalhe aqui nele, ó. Como se fossem umas ondinhas, tá vendo? Na calcinha. Então, acredito que seja um produto muito bom também pra quem gosta de revender, ó. Muito bom mesmo, ó. O fundo é forrado. Tá? Tem só essa costura aqui do fundo. Mas ela em si, ó. Não tem muita costura, ó. E a malha dela é muito, muito gostosa. Então, pra tempo quente. Quem é mulher sabe o que eu tô falando. Esquentam muito. A gente fica suando. Uma ótima opção aí, ó. Mega aprovada a qualidade. Fiquei chateada porque não enviaram o cordãozinho que eu comprei. Mas eu vou reclamar lá e vai dar certo. Então, gente, quem gostou aí, clica no gostei. Se inscreve no canal pra tá ajudando aí o canal a crescer. Agradeço de coração cada curtida, cada comentário, tá? Cada pessoa que assiste o meu vídeo. Se você gosta de assistir meu conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve aí. É só clicar nesse botãozinho. Ativa o sininho de notificações. Muito obrigada. Até a próxima. E tchau! Gente, voltei aqui rapidinho, tá? Só pra gente estar testando essa mini seladora. Se realmente ela funciona, tá? Aqui atrás eu coloquei as duas pilhas. É do tipo AA, tá? Que é aquela pilha pequena, sem ser apalito. Então, vamos testar. Nunca usei não, mas... Vamos ver que se dá certo, ó. Tá aberto o pacote, tá? Então, vamos ver aqui se dá certo, né? Então, a gente coloca aqui. Vai puxando. E vamos ver. Gente, o negócio sela demais. De verdade. Olha isso aqui, gente. Nossa. Ó. Ó. Olha aí, gente. Ó. Mega aprovado, ó. Show de bola. Fechou. Bonitinho, ó. Lacrou bem lacrado, ó. Simples, rápido e funcional, ó. Tá aprovado aí, ó. Ó, quem tava na dúvida se ele realmente selava, ó, gente. Show de bola. Aprovadíssimo. Então, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.